Tá, vambora Domekeeper Na nova dificuldade Provavelmente a dificuldade mais difícil do game Mapa grande, nunca cheguei no mapa grande E tamo com Nossa, isso aqui vai dar muito ruim, né velho É, parece muito ali Poxa, eu também tô com saudade de jogar isso com a frame Ó Vambora, vambora Não tem pra perder não, como é que joga? Já esqueci Tá Como é que funciona isso? Instala um tanque que produz um líquido que repele monstros Ative-o para dispersar o líquido para fora da cúpula Atrasando a onda seguinte de agressores Aumenta o atraso da próxima onda Disperse uma névoa que entorpece durante a batalha Tá, eu já vou pegar A broca Para eu carregar mais rápido Eu não sei como é que funciona isso Fazer a técnica de cavação rápida, né Calma Calma Calma, não tá valendo Não tá valendo, tá roubando Calma, não chega Meu Deus do céu, o bicho tava Que isso, velho É o flash disfarçado, mano Eu não sei como é que funciona o bagulho de Acho que ainda não produziu Acho que é de tempo em tempo que ele produz isso Bora, fazer a técnica de cavação avançada Já que a primeira run é sempre muito ruim Porque a primeira run eu não tenho nenhum dispositivo Não tem elevador, não tem o dinossaurinho lá Pra me ajudar, nada Já? Meu Deus do céu Ferrou, velho Eu ia ter que comprar o bagulho de away, gente Caraca, foi muito rápido, mano Ah, mentira que você não morreu Caraca, ferrou Como que eu atraso, velho? Tá ligado isso? Ah Tem que... Tem que... O bagulhinho tem que encher ali Nossa, meu Deus do céu É muito rápido, velho Tá louco Caraca, é muito rápido, velho Tá, já vai chegar tempo e esse pai a gente já upa alguma coisa da espada já Eu não achei água ainda pra upar esse bagulho aqui, né Então... Refletir projétil? Eu não sei direito qual os... Os bichos dos mapas são diferentes Vou pegar o dano do corte E... E é isso aí Ah, bicho que voa, mano Aí é troll Só porque eu não peguei o bagulho do bicho que voa Mano, é mu... Nossa Caraca, essa dificuldade vai ser treta Mano, olha a barra como vai A barra vai muito rápido, velho Não tem nem sentido Nem dá tempo de fazer nada, mano Caraca, vai muito rápido, mano Precisa mira laser Nem como, não tem nem como Já tem que ficar aqui pra esperar o wave já Não, faça pra nós Faça, faça, faça Nossa, eu preciso pegar o blusado do meu carinha, mano Já tem um bagulho de adiar Pô, eu podia fazer sozinho, né, mano Eu sei se eu consegui abrir a live Nada de especial, velho Eu só cliquei pra abrir e abriu Tá, eu nem vou usar agora Porque a wave já tá aqui, né, velho O que que eu vou pegar? Eu preciso pegar o bagulho de atirar de longe, né Aumenta a força da estocaira e permite guiá-la no ar Acelera a estocada e aumenta a frequência dela Eu gostei desse acelerar Eu preciso pegar a deflete projétil também, né Tem boss nesse jogo? Cara, tem uns bichos bem grandes Sim, boss, boss, boss Ah, droga não foi Nossa, mas adia muito pouco, velho Assim, esse jogo já é bem difícil Então assim, ele já é meio que um boss Não precisa de boss A dificuldade de jogo já é muito grande Era mais Pra quem joga na maior dificuldade possível Eu nunca consigo quatro, né, velho Calma, calma De velocidade, velho Porque se eu não pegar a velocidade de uma carinha Nossa, minha cúpula já tá com a vida Lesionada ali, mano Errou Errou É, eu preciso... Nossa, é... É, a primeira coisa que eu tenho que pegar é Reflete projétil, não tem como Reflete projétil tem que ser pe... Olha isso, ele ataca muito rápido Putz, um só, velho Apesar de mais sim um Putz, pior que esse negócio de atrasar o wave Não é tão, mano Devia ser melhor Tudo bem que tem um upgrade Mas, nossa, atrasa pouquíssimo, velho Verdade, né Sempre tá no lugar errado, não Ah, pronto Não tem o bagulho dito Não vinha um bicho voador, vai É, óbvio que vai vinha Mano, a mira laser quase não dá pra ver, velho Que esse mapa é muito claro Tá Posso atrasar o wave Droga, mas eu já atrasei o subido e o descendo Boa, preço de água Tá, calma Use água para sobrecarregar o... Não, não tem o tanto recurso assim Aumente o atraso da próxima wave de monstros Disperse uma névoa entorpecente do dança de batalha que reduz a velocidade de todos os monstros Caraca, 50% de lentidão? Calma, isso aqui é disperso... Isso aqui deve ser sozinho, deve ser automático, né Pô, se isso aqui não for automático Caraca, já vai começar outra wave Já vai começar outra wave Para de atacar louco Ah, quando eu tô mirado em você Você dá dois hits e foge, né Agora quando eu não tô, você ataca igual louco, né Eles estavam mais lentos, eles não parecem estar mais lentos Algo, por favor Rápido, Jorge Pelo amor de Deus, velho A gente tá na maior dificuldade Tava escrito F Nossa, eu nem vi, mano Força, Jorge, que os bichos é rápido, mano Você nem era, Jorge Calma Vamos pegar o bagulho de refletir Não tem Ah, eu devia ter esperado eles chegarem perto, né, velho Porque eu não vou matar eles com isso Foi burro Fecha, a gente tem que estar morto Tá, não tamo morto, mas tamo quase Caraca, por que eu tava caindo lá no fundo? O que é isso? Caindo ali no fundo, mano Tem coisas acontecendo lá no fundo Chamou algo Boa Porque essa run, com certeza, a gente vai de F, né A gente precisa... Mano, a gente tem que começar com alguma vantagem Senão não tem como ganhar não, mano Se a gente não começar com alguma vantagem Não tem condições Nossa, mas caraca, que nem a vantagem, né, velho Vou pegar o conversor Apesar que o bagulho de água é bom, né Porque eu vou precisar poder ficar sobrecarregando Vou pegar o bagulho de água Quantos de... Eu tenho quatro só, mano Mantenha seu acessório primário Permanentemente turbinado Sem gastar água A produção de água do condensador Atrasada após turbinar Calma Qual que é meu acessório primário? É esse? É, né O escudo também tem como gastar água O escudo anterior Errou, né O resto é ficar esperando ali Tá, calma Posso dar slow nos bichos É importante usar com sabedoria Tem que dar slow quando aparecerem os bichos aéreos Sei lá Tem que falar pra cavar de dois em dois, né Deixando dois coisos Doas linhas Meu Deus Esse não é um bicho comum Caraca, imortal Morri Ah, não Eu matei ele Tá, mas a gente Nossa, mas a nossa Nossa base Nossa, é um piguê de bosta É esse que a gente começou, né Não, vamos continuar assim, velho Vambora Começou com um piguê de bem bosta Caraca, tá verde, velho Que mato é esse? Esse aqui eu nunca joguei Oh, droga Não, burro Passa por cima Rápido Pô, não ter o escudo É meio ruim, velho O escudo é mó bom Ele protege desses hitzinho besta Pô, não ter o escudo Mano Mano Esse repelente é muito bosta Desculpa Mas assim Provavelmente o pado Ele deve ficar roubado O bagulho de deixar Todo mundo lento É quebrado Caraca, velho Devia começar melhor, mano Não faz nada Ele me dá ali Uns dois segundos a mais Repelente é muito bosta, mano Devia começar um pouco melhor, mano O escudo é bem melhor que ele Nível um Vou pegar o negócio de flit projétil Vou ter que aumentar a força do Nossa, já vai dar, velho É muito rápido Caraca Caraca, você quer que eu cave como, velho? Você quer que eu cave sempre perfeito Dois por dois, velho? Mano, não tem como Tipo, aqui, ó Essa borda Eu não tenho como depular dois, velho Me deixa cavar, velho Caraca, o que eu mais tenho ódio, mano Porra, velho Você acha que é... Não tem como, mano Me deixa cavar, velho Não aguento mais, mano Qualquer coisa que se parece com Minecraft Urra, velho Deixa eu cavar, velho Vou cavar mais torto ainda Eu sou de raiva Urra Coisa que eu mais odeio Coisa mais bosta Tipo, nossa A agonia de tal Fulano jogando isso A agonia que não faz isso Caraca, mano Não aguento mais Eu nem vou me encarar De como cavar, velho É Ah Putz, aí você me quebra, né, velho Ah, mentira Que aquele projeto não foi refletido Mas tá com mais um, velho Safado Bora, repelente Falta um tiquinho de nada, velho Na moral Vamos lá, velho Não é tão simples Isso quanto parece, velho Tem essas bordas aqui, velho Não dá pra cavar sempre De dois em dois, mano Fora que tem hora Que fica muito bloco No meio, velho E aí eu ocupo espaço Não tem como cavar Dois em dois perfeito, velho Tá vendo? Isso aqui é borda Isso aqui é borda E fora que tem hora Que tem pedra mais dura Então não faz sentido eu cavar Onde tem pedra mais dura Eu procuro um lugar Que tem pedra mais mole Assim, não é tão simples Quanto parece Ó, tem essas pedras ali É mó dura, velho Não faz Caraca, eu não fiz nada Já acabou É, pra essa dificuldade Eu vou ter que começar com Os bichinhos pequenininhos Velho Nossa, eu tô morrendo já Ah, mas esse cara Tira tudo torto, velho Em vez de tirar reto Água, mano Não é moral Putz Achar água é triste Putz Eu preciso pegar isso aqui, mano Tem um Nossa Esses neniquinhos Me ferraram muito Já Eu zerei inscription, velho Na época que ele lançou Tem lá no Force Lives Completo Um ouro Pelo menos Ai, não achei Vou gastar tudo Eu zerei Posso dizer uma coisa? Pode Um jogo todo Na agonia Banido Pode embora Para Um jogo todo Um jogo todo Força, Jorge! Putz, eu odeio quando falta pouco tempo, porque não tem nada que eu posso fazer a não ser perder o pouco tempo que me resta esperando parado aqui, porque até eu chegar lá e cavar algo já acabou o tempo. Ah, ele sempre tá com um hitzinho meio torto. Caraca, vambora, velho, que... Mano, esse bagulho de espantar os bichos é a maior bait do... Beleza, eu perdi todo o meu tempo esperando ele voltar. Nossa, esse bagulho de esperar os bichos, de afastar os bichos, é muito ruim. Olha, falta nada e ele até agora não voltou. Eu acho que ele só enche quando chega a wave. Mano, eu cravei tipo 5 bloquinhos e já acabou o meu tempo. Ai, mano, por que esse maldito ataca tão torto, velho? Caraca, velho, a mira ruim, velho, a mira ruim dele me quebra. Ai, droga. Morri. A mira horrível daquele bicho me quebra, velho. Mano, por que meu bagulho... Ele tá certo? Ah, ele já tá, velho. É que eu pensei que a barrinha tinha que tá colorida ali, a barrinha tava cinza, mas ele já tava cheio. Nossa, mas é muito duro tudo pra cavar, velho. Funciona só pra... Não, é assim. Porque pra upar... Um plex, velho. A borda tá ali. Caraca, não, não, não. Me recuso. Chega de me dar água. Tem um gerador de água, velho. Para de me dar água, jogo. Mais água. Ah, não. É ouro. Vou morrer agora. Calma. Caraca, é muito difícil, mano. Tá, vamos sobreviver mais um dia só. Caraca, é muito difícil. Tá, eu tenho que ter ouro pra fazer alguma coisa agora. Eu tenho que pegar a vida, né? Porque se eu não pegar a vida, eu morro. Infelizmente. Ah, beleza. Beleza. Isso, vem 30 bichos junto. Ô, droga de curva. Então, vivo mais um dia. Deu usar o referente, mas ele não tava pronto ainda. Caraca, mais água, velho. Eu nunca achei tanta água, mano. De ouro, não achei nada. Leva água mesmo. Nossa, é muito difícil, velho. Acho que esse modo só é possível se eu startar com upgrade decente. Se eu não startar com upgrade decente. Cara, pior que tem muito, eu preciso upar minha broca. Eu preciso upar o repelência, só que demora muito pra cavar, velho. Olha, aqui já demora demais pra cavar, mano. Meu Deus, eu quero isso, velho. Bora! Tá, isso aqui vai ter que ser um upgrade bom pra gente usar na nossa próxima run. Porque essa daqui provavelmente não vai dar, não. Caraca, mas eu não achei quase nada nessa run. Vou colocar livre. É. Morremos, chat. Mas pegamos o Brocarlito antes de morrer. Esse que é importante. Agora a gente vai começar com um upgrade bom. Não um gerador de água inútil. Quer dizer, o gerador de água até... Quer dizer, ele é bem inútil, né? Porque normalmente dificilmente falta água. Tá, agora temos o Brocarlito, mano. Não. 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 Tá, essa run Mano, eu já vou melhorar a minha velocidade Mano, o brocalita é muito bom, na moral Olha, ele já achou ouro ali A wave vai nascer Acho que a primeira wave demora mais Talvez não demore tanto assim não Ah, foi três espadadas pra você Deixa eu atrasar um pouquinho Eu não vi que mudou a cor pra roxo Esse pai já tinha disponível, eu não tinha visto Não vi que ele já tinha achado uma parede inquebrável Vou chegar atrasado pra wave Acho que ia ter Hum, já velho bicho que voa, mano Aí você me quebra Caraca, foi no timing, mano Que isso Eu achei ali Eu roubei o O achado do brocalita, né Porque ele ia achar eventualmente a tesoura Mas eu peguei antes Pô, precisou pra espada, velho Caraca, já é wave, mano Eu preciso pegar o... Um bagulho de refletir projétil O pior é que é muito upgrade que eu preciso pro começo, velho Pra pouco Aí ferrou, já Nossa, a espada precisa... Mano Se pá, a primeira coisa é o corte da espada, velho Porque Pra matar os bichos numa só, mano Ô, droga Acerta ele, vai Não acertou ele, mano Na volta Ah, velho Qual foi o dev maldito Que criou um bicho que voa Que some, né, velho Caraca, velho Exovedor não tem mais nada pra fazer, velho Tá criando bicho que voa Que some, mano Caraca, velho Todo jogo bicho que voa é horrível Achei ouro Quebra Tá, tem mais três ali Boa Caraca, velho Vamos criar um bicho que voa Que some Caraca, velho Que ideia horrível Vou guardar esse sprayzado Pra próxima Tá, vamos pegar o de refletir projétil Vamos pegar Eu conserto mais, né Enquanto estamos safe Boa Espero que o brocalito Esteja cavando E não dormindo Cava Pronto Pronto Olha, já deixei até ele num spot de um ouro ali já, velho Preciso pra espada, mano Droga É aquele tempinho que não tem como fazer nada Mas posso fazer quebrar isso aqui Por quê? Não sei Porque não tem mais nada pra fazer Pronto Usei meus pouquíssimos segundos pra quebrar três bloquinhos Tuca Caraca, é muito bicho, velho Mano, ele não morre, velho Ele não morre, mano Caraca, chat É muito impossível, mano Ele não morre, mano Ele é muito forte Nossa, como tá a minha base já, velho Destruidaça, mano O brocalito Ah, vou upar sim, velho Não consigo nem upar a minha espada O brocalito não precisa de level up Ele já é bom nível 1 O melhor level up dele É quando ele achar uma parede Ele virar e continuar cavando E aí ele Porque aí ele cava infinito, mano Fora isso, nada mais Ele não precisa de nada Tá, preciso pegar upar a espada Senão eu vou morrer Quatro Consertar um Vou consertar dois Tá, se eu tiver com vida baixa Eu conserto mais, né Ih, já deu tempo Quebrei dois bloquinhos Vou usar meu tempo Caraca Bom, se vier só bicho que voa Tá safe Boa Já dá uma burrifada aqui Brocalito Queria achar a parede de novo, né Bora Qual é seu nome Tá, consegui mais três Quanto eu tenho? Quanto eu tenho? Três? Não, não tenho mais Hum Aumento o atraso da próxima onda Pois isso aqui é bom, né, mano Peguei Mano, eu tenho que upar a estocada Oh, não vale Não vale, não vale Tem que ser os Oh O fato desses bichos serem ceguetas Me atrapalha, velho Eles atacam muito longe Um do outro Tuca Subcast aí, mano Tá Pô, a espada já tá melhorando, velho Olha, o brocalito achou ouro ali, velho Caraca, velho Tá, vou pegar Broca Porque tá ficando difícil cavar Por que que eu fui cavar isso? Não tinha necessidade de cavar isso agora Mas eu cavei Calma, larga aqui em cima pelo menos Que aí fica mais rápido de pegar Porque vai nascer wave Tá, calma Ah, bicho cegueta, velho Acerta a mira, burro Você é muito cego Você me atrapalha, velho Tenta acertar mais a mira, velho Treina mais, mano Você é muito ruim Você é tão ruim Que o fato de você ser tão ruim É melhor pra você Caraca, velho Bicho ruim, mano Se ele acertasse a mira Eu refletia todos os projéteis Mas ele taca muito torto Traz a wave O cara ali tá show água Tá Atrasar mais a wave Mas precisa de duas águas O brocarita achou água, né E RPG Role playing game Role playing game Isso é RPG de nada Caraca, veio uma aguinha só, né, velho Me churuca Tá Vamos ver se vai Se o atraso vai melhorar Ah, já tem mais barrinhas ali, né Eu tenho que opar a estocada, velho Se eu opar a estocada Vai ser melhor Afados, mano Ai Putz, brocarlito Calma Tá muito duro aí pra você cavar Cava aqui, ó Duas aguinhas Uma da topeira Topeira não É o brocarlito Ele não é uma topeira Ele é um dinossauro Com uma broca Use água para supercarregar o tanque E produzir a próxima carga de repelente mais rápido Não, porque eu não tenho quase água Não tenho nada de nada, basicamente Não, Gugu Dá um consertado aqui, né Porque Acabou o meu consertado Caraca, eu sou muito cego, velho Tuca Ah, bicho cegueta, mano Pô, ele é muito inteligente E ataca tudo tudo de propósito Ah, mano Como que não tá ainda, velho Falta pouquíssimo, velho Mano Esse repelente É muito ruim, velho Não é possível Esse repelente é muito ruim, velho Devia ser automático isso daí, velho Toda hora que eu vou ativar ele Falta um segundo Que não vem nunca Caraca, repelente ruim, velho Nunca vi um repelente Demora sete anos para ativar Caraca, eu só acho água, mano Broca, ele tá com dificuldade de cavalo também Caraca, velho Repelente muito lerdo, velho Sete anos para carregar esse repelente Isso que eu tô fando ele ainda Mano, se eu tivesse cinco Para melhorar a estocada, velho Caraca, ia fazer muita diferença Meu Deus Chat, acabou Mentira que ele não morreu Vamos ver mais um dia Mano, é a gente morrendo E o Brocahisto tá dormindo Bacana Dar um jeito de curar Assim, eu não sou mágico não, mano Se não vier cura Não tem como eu dar um jeito de curar Ele achou algo, velho Meu Deus do céu, velho Só que eu não vou sobreviver O problema é eu conseguir sobreviver Para pegar aquilo ali Esse que é o problema Tive que gastar curando Senão eu ia morrer Eu não consigo pegar Nenhum upgrade Tem que segurar essa wave Beleza Meu Deus É muito bicho, velho Que voa Caraca Reflect God demais Zero danos Zero danos tomados, velho Caraca Estamos a zero dias Sem tomar um dano Estamos a uma wave Sem tomar um dano O bagulho de die slow É muito bom Porque Eu consigo refletir Os O projeto dos bichinhos Lá, mano Como que eu gastei Todo o meu ouro Para aquilo Mas acho que tem mais ouro Ali embaixo Só não vai dar tempo De pegar É, eu tenho que usar o slow Quando os bichos aéreos Vier Ah, eu vi Esse teleporte Vou pegar o teleporte Eu nunca tinha pego A gente pega ele Nossa Esse teleporte Vai ser muito bom Vai acabar agora Inclusive Meu Deus Ih Vem, já vamos usar Inclusive Deve deixar ele ali embaixo Era o único power Que eu acho que Eu não tinha pego ainda Tá Calma Usa Cutuca o bicho grande Nasce pequeno Porque o grande Não vai morrer Nem ferrando Ah, mano Eu ia atacar o bicho Ele sumiu O chat Acabou É tudo que eu posso fazer Demorou só 7 dias Para morrer É um safe, né Mais fácil que isso Impossível Procalito preguiçoso, véi Acorda Acorda, véi A gente tá morrendo, mano Estão falecendo Aqui você tá dormindo, mano O problema é que eu não consigo levar recurso pelo portal Mas assim Jogo Eu já entendi como o portal funciona Obrigado, viu Pode subir essa mensagem 7 Tocada rápida Tem um 2 Teleportar se demora menos tempo Duração do teleporte Menos 4 segundos Portal agora teleporta recursos Mas não pode mais teleportar você Seria muito bom Porque é bem mais demorado levar recurso Do que andar, né O portal pode teleportar recursos Com mais frequência Tem cooldown? Vou pegar o bagulho do portal, né Talvez seja o nosso último upgrade Antes de morrer Ah, bicho cego, mano Morri É, agora Tem um monstro Dá um segundo Não faz nada Para 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 de atacar Não, vivaço Mais vivo que isso impossível Nossa Bem mais rápido Não é que o teleporte Teleporta mais rápido Ele teleporta a insta agora Nossa Mas até eu levar ali, né Quatro só Olha o que eu achei, velho Mas não vou conseguir levar tempo E tem que conseguir sobreviver essa Para conseguir Ah, mano O bicho que voa é muito forte, mano Ah, não morreu É, não vai sobreviver não, viu Spoiler A gente não vai sobreviver Não conseguiu nem refletir os tiros Caraca, bem na hora que eu achei o bagulho de reparar